Fala galera do IFOCAC, hoje estamos visitando o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo e já vemos algumas melhorias aqui, comparando com o AMB Fala confusão aqui, olha, estou falando confusão, agora eu tenho o que eu falo tudo Esse aqui é o Peugeot Fractal, é um carro elétrico, ele tem dois motores que geram aí 204 cavalos de potência Um carro super rápido para ele, de 0 a 100 em 6.8 segundos Mas a grande sacada dele é um carro que foi desenvolvido inspirado pelo som Aqui temos o novo Peugeot 3008 Esse carro está chegando aí no primeiro semestre de 2017 É a novidade da Peugeot, é um carro totalmente novo É uma S5 média, então a gente tem tecnologia de sobra aqui A começar pela nova geração do iCockpit Manel 100% digital, tela touchscreen na central Você pode ver que está bem cheio, todo mundo tirando foto Todo mundo querendo mostrar que veio para o salão E está bombando mesmo, gente, está bem legal o evento A galera caprichou Estamos à borda de uma Super Audi Novo R8 V10, super exclusivo, hein? Carbono em Alcântara, para quem gosta de corrida, hein? É, o carro é a primeira impressão do que entrou Está animal, cara, esse carro antigo já era muito bonito, né? Esse aqui desacertaram em cheio, é um carro que vai brigar forte com o Ferrari e o Lamborghini, né? Aonde não tem Alcântara nesse carro? Eu sei Vamos falar de produto de lançamento Legal Bom, primeiro, obrigado pelo interesse da nossa marca, né? Pelo círculo que está aqui no nosso stand No salão do automóvel, no salão da Vilsubishi A gente tem várias novidades Começando pelo carro-chefe da marca, que é a L200 Estamos com a L231 Sport Eu amo o carro, com muita tecnologia Muita opção de tração 4x4, um motor novo Uma transmissão nova Um carro realmente totalmente novo por baixo Uma nova suspensão Totalmente feito para o mercado brasileiro Um carro que chegou, já localizado A produção aqui na nossa fábrica em Goiás, em Catalão Além dele, nós temos todo o line-up da nova Outlander Esse carro começa com o motor 2.0 Passa por V6, chegando até o diesel Com muita tecnologia Vários equipamentos, como o bus control Adaptativo O sistema de forward collision mitigation Que veio automaticamente E um lançamento Que é o ASX Com frente nova, um design exterior novo Bancos também de novas cores Agora a gente está com o interior beige ASX E também para completar a nossa tradição Para marcar mais a tradição da Mitsubishi no 4x4 Nós trouxemos o primeiro Mitsubishi 4x4 do mundo É um carro antigo, de 1935 É o PX33 que está exposto aqui também no nosso salão No nosso estande do salão Onde é que eu estou? O automóvel em São Paulo Tiago, o que a Chery espera do mercado brasileiro? Realmente boa tarde É um prazer imenso receber E focar aqui o nosso estande da Chery mais uma vez Então para 2017 Nós entendemos que o mercado deve atingir um ganho De 2 a 3% No mercado de automóveis, veículos leves e emplacados É um mercado como um todo no final de 2017 Para a Chery as opções são bem maiores Nós temos dois grandes lançamentos para o ano de 2017 E também o nosso planejamento é bem ambicioso Então para o primeiro semestre a Terriza no Brasil Já o Tiggo 2 É um produto que é o primeiro step para a nova geração de produtos E da marca Chery no país E também depois do segundo semestre Já em 2017 Vem a chegada do Arriso 5 É um carro que também marca a nova geração da Chery no Brasil A Audi nos últimos anos cresceu muito no Brasil Na verdade nos últimos 3 anos a Audi basicamente triplicou o volume dela no Brasil Nós saímos de uma venda de aproximadamente 6 mil carros No ano de 2013 para quase 18 mil carros no ano passado Foi um crescimento vertiginoso Que envolveu vários aspectos do nosso negócio A expansão da rede dos funcionários Uma atuação mais ostensiva Em que diz respeito a comunicação A marca se tornou mais visível Invenciou em várias frentes Bom, esse ano para a gente Foi um ano muito importante Positivo de certa maneira O segmento automotivo está caindo cerca de 21% E o premium 28% E a Porsche conseguiu crescer de janeiro a outubro 37% A gente vendeu 819 unidades Mais do que o ano de 2015 inteiro Então para nós foi importante Eu acredito que isso tenha acontecido Porque a gente trouxe praticamente todos os lançamentos Que foram mostrados lá fora A gente trouxe para o Brasil Inclusive o 911 carreira de entrada Que ele só era comercializado a partir da versão S Além disso a gente abriu 3 novos pontos de vendas Então a gente abriu Campinas, Recife, Florianópolis E eu acho que isso também contribuiu Para esse desempenho nas vendas que a gente teve esse ano Além da dedicação, claro, de todos Os nossos concessionários Da nossa equipe Porsche Enfim, dos nossos parceiros Mas eu acho que esses fatores contribuíram bastante também O que a Toyota espera do salão Qual é a perspectiva da Toyota Em relação ao mercado brasileiro Então a gente está bastante otimista A gente está até usando o exemplo Assim como se o salão fosse o ponto da mudança É um mercado que vem caindo nos últimos 3, 4 anos Caiu de 3,8 milhões em 2013 Para por volta de 2 milhões esse ano Então a gente acha que o fundo do poço já foi atingido Então a gente está até usando o salão Como a referência para esse ponto de mudança Vamos dizer assim E a nossa perspectiva para o ano que vem é positiva A gente acredita que o mercado está chegando por volta No crescimento de 5, 6% Está por volta de 2 milhões e 200 mil carros Para o ano que vem Então ainda muito pouco se comparado a 3 anos atrás Mas acho que já é o início da recuperação A partir do ano que vem, em 2017 Estamos diretamente no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo E vamos ver as novidades Fala aí Rodolfo, o que a gente tem de novo aí? Tchau